Oi gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui em mais um vídeo com a Aya. E hoje nós vamos fazer um brinquedo diferente pra vocês. Como que é? Explica pro pessoal. Como que é o nome do brinquedo? Eu esqueci. Eu sei. É Crush Ice Game. Esse aqui, ó. Sou de La Roleta. Como que faz? Sou de La Roleta. Olha, esse daqui, o que eu vou acertar, esse é pra passar a vez. O que eu vou acertar, esse daqui, não sei como faz. O que eu vou acertar, esse daqui, assim, faz qualquer cor. Então, a gente tem que rodar a roleta e apertar o martelinho. Onde que a roleta caiu? Se a roleta caiu pra derrubar esse azul, nós vamos derrubar esse azul. A roleta é dois branco. É dois branco? Aham. Ah, então tá. Vamos mostrar pro pessoal como que é o brinquedo? Aham. Então tá. Pode abrir. Tá bom. Vamos lá. Tchau. 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 baixar aqui ó é assim então gente nós vamos explicar pra vocês tem a roleta a roletinha nós vamos rodar ela e no lugar que cair é vai jogar eu e ela no lugar que cair a gente tem que derrubar os quadradinhos assim ó e aí tem um compromisso pinguim um pinguim vai ficar no meio quem derrubar o pinguim primeiro perde jogo então nós vamos começar então né aia jogar já tentou deixa eu ver que parece que o pezinho está meio torto tá faltando um pezinho parece que não está aqui ó tá meio torto então tá olha acho que tem um tio nosso brincando de joguinho ali do lado eu acho jogar joquempo joquempo é um jogo pedra papel tesoura no brasil e aqui no japão é muito comum as crianças jogar joquempo vamos joquempo só deixou aia ganhou ela jogou papel e joguei pedra então vamos lá então começa vou tirar a roleta ela vai girar a roleta e passou a ver isso porque eu fui aqui não posso então vamos lá colocar a roleta mais aqui na frente de chuva agora não vai dar pra ver direitinho mas vamos lá e agora acho que ficou meio pra cá né acho que tem que fazer de novo então tá moi cai né ah e de novo de novo oi você tá parando no mesmo lugar peraí deixa eu dar uma mexida nessa roleta aqui que ela tá parando de novo repete repete vamos lá agora foi então eu vou derrubar dois azuis dois azuis agora toma cuidado um dois agora é a a a a a a a a a um branco 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 agora sou eu dois brancos dois branco um azul não é que ele tá aqui pra escolher a cor é pra escolher a cor qualquer um aí é que eu sei que eu sei que é isso vai deixar pra o futuro amanhã agora eu preciso desculpe não kan mas por nesse nunca tudo vai ai 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 meu deus novamente Ai, quero ver que você vai deixar cair tudo. Tá difícil, vai cair tudo. Não vai cair não, tenha calma. Aí não vai cair tudo, viu? Um azul. Quem derrubar o pinguinho vai perder. Tá no risquinho de novo. Dois, branco. E agora? Lascou agora, hein? Aí não vai cair tudo. Mas tá difícil, hein? Agora faz. Qualquer lado. Qualquer lado a tia pede, né? Qualquer lado. E se a tia bater aqui e cair só esse? Perdeu? Tempo que cair o pinguim, né? Ah, então tá. Se cair dois não tem problema? Pensa que ia segurar aqui então. Vai, pode bater. A gente derrubou o azul, sabe? Ai, ai, ai. 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 Perdeu! 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 Se inscreve no canal. E compartilha também, né? Até o próximo vídeo, né? Tchau. Tchau.